E aí, Aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiros, vamos aqui atualizando os seis maiores assuntos do estado do Ceará. Hoje, terça-feira, dia 9 de abril de 2024. Vamos dar uma olhada no Castanhão, no Oroes, no Banabuiu, no Açude Arara, no Açude Pigueiredo e no Açude Pedras Brancas. Beleza? Já aproveita para deixar o seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Aventureiros tem vídeo todo dia. Beleza? Hoje, por exemplo, esse já é o terceiro vídeo de hoje. Mas é isso aí. Só com informações. Tá bom? Já tivemos vídeo do Açude cedinho. Tivemos as chuvas no estado. E agora vamos ver como é que tá o Açude. Vamos lá. Sexto maior reservatório do estado do Ceará. Açude Pedras Brancas. Localização. Município. Quixadá. Sistema. Banabuiu. Rio. Riacho Barrado. Riacho. Sitiar. Açude Pedras Brancas. Hoje, dia 9 de abril de 2024. O Açude Pedras Brancas vai ter uma capacidade de 456 hectômetros cúbicos. Tá na cota 118,82. Tá com volume de 115,16 hectômetros cúbicos. O seu, que corresponde a 25,25% da sua capacidade. Tá tendo uma vazão de 20 litros por segundo. Atualizado hoje, dia 9 de abril de 2024. Nas últimas 24 horas, aumentou 18 centímetros. Que corresponde a 3,99 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 1,04 metros. O seu aporte ano é de 2,45 metros. Tá faltando pra sangrar 8,18 metros. Vamos pro próximo. Quinto maior reservatório. Açude Figueiredo. Localização. Município Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe. Riacho Rio Barrado. Rio Figueiredo. A Açude Figueiredo. Tem uma capacidade de 497 hectômetros cúbicos. Tá na cota 89,51. Tá com volume de 143,76 hectômetros cúbicos. Que corresponde a 28,93% da sua capacidade. Não está soltando água. Atualizado hoje, dia 9 de abril de 2024. Nas últimas 24 horas, aumentou 1 centímetro. Que corresponde a 0,20 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 1,53 metros. O seu aporte ano é de 5,02 metros. Tá faltando pra sangrar 9,49 metros. Vamos pro próximo. Quarto maior reservatório do estado do Ceará. A Açude Araras. Localização Município Vajota. Sistema Acaraú. Rio Riacho Barrado. Rio Acaraú. A Açude Araras. Tem uma capacidade de 859,533 hectômetros cúbicos. Tá na cota 152,99. Tá com volume de 858,52 hectômetros cúbicos. Que corresponde a 99,88% da sua capacidade. Não tá tendo vazão. É atualizado hoje, dia 9 do 4. Nas últimas 24 horas, aumentou 13 centímetros. Que corresponde a 13,14 hectômetros cúbicos. Tá vendo aqui, né? Tem o foto do OH aqui. Hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 71 centímetros. O seu aporte ano é de 2,12 metros. Aventura, o Rio de Janeiro, eu recebi vários vídeos mostrando a cidade da sangrando. Essa cota aqui, vou tirar às 7 da manhã. Mas os vídeos estão mostrando, na realidade, que tá saltando uma parte mais baixa do sangrador. Tá certo? O sangrador principal mesmo, às 7 horas da manhã, não tava sangrando ainda. Faltando 1 centímetro. Mas já estava passando água na lateral. Uma ponta lá, tava passando água. Beleza? Então, muita gente já fala que o Arara tava sangrando naquela hora, mas para dados oficiais, não. Faltando 1 centímetro para o sangrador normal. Vamos pro próximo. Terceiro maior reservatório do estado do Ceará. Açude Banabuiu. Localização. Município. Banabuiu. Sistema. Banabuiu. Rio. Riacho Barrado. Rio Banabuiu. Açude Banabuiu. Tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. Tá na cota 130,60. Tá com um volume de 597,17 hectômetros cúbicos. E corresponde a 38,93% da sua capacidade. Não tá vazando nada. O rasval foi colocado e tá segura. Mas vamos mostrar tudo isso aí ainda. Atualizado hoje. 9 do 4. Nas últimas 24 horas aumentou 3 centímetros. Que corresponde a 1,38 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 31 centímetros. O seu aporte ano é de 66 centímetros. Tá faltando para sangrar 3,90 metros. Vamos para o próximo. Segundo o maior reservatório do estado do Ceará. Açude Oroes. Localização. Município. Oroes. Sistema. Alto Jaguaribe. Rio. Riacho Barrado. Rio Jaguaribe. Açude Oroes. Tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos. Tá na cota 196,25. Tá com um volume de 1.151,48 hectômetros cúbicos. Que corresponde a 59,35% da sua capacidade. Tá tendo uma vazão por feiticeiro de 726 litros de água por segundo. Uma vazão do oro... Não, a hiperinização. Por feiticeiro é só de 105 litros por segundo. E uma vazão do oroide por lima-campo de 241 litros por segundo. Eu acho que aqui dá 1.072 litros por segundo. Fazendo as contas rápidas. Atualizada hoje. Nas últimas 24 horas aumentou 3 centímetros. Que corresponde a 4,63 hectômetros cúbicos. Se quiser saber quantos hectômetros tem um centímetro agora nesse período. Por que muda, né, meu Deus? Porque o açude, a funila, a parte de cima agora, um centímetro é bem mais água. O aporte mês, 55 centímetros. O aporte ano, 90 centímetros. Tá faltando pra sagrar? 3,25 metros. Vamos pro próximo. Em primeiro, açude Castanhão. Esse é o maior reservatório do estado do Ceará. Fica localizado no município de Alto Santo. Sistema Médio Jaguarimbe. Riacho. Rio Barrado. Rio Jaguarimbe. Açude Castanhão. O gigante. Tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos. Tá na cota 9026. Com um volume de 1.976,32 hectômetros cúbicos. E corresponde a 29,54% da sua capacidade. Tá tendo uma vazão de perenização de 2 mil litros. Uma vazão por chão de 5.302 litros. Então, tá tendo uma vazão de 7.302 litros de água por segundo. Tá saltando o Castanhão. Atualizado hoje. Nas últimas 24 horas aumentou 7 centímetros. Que corresponde a 12,65 hectômetros cúbicos. Também faltou o H, viu, aventureiro? Seu aporte de meio é de 60 centímetros. O seu aporte de ângulo é de 2,28 metros. Tá faltando pra sagrar 4 metros e 74 centímetros. E é isso aí, aventureiro. Show de bola. Deixou seu like? Obrigado. Não era inscrito? Se inscreveu? Show de bola. Valeu, homem. Obrigado, meus amigos. Tamo junto. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. I don't know why all is going wrong. This is so hard. Love is so hard. I'm walking all day.